Salve Maria Imaculada e Viva Cristo Rei! Eu sou Tiago Bruno, missionário e jornalista católico aqui para o canal Católicos de Verdade. Ontem nós subimos aqui no canal um vídeo a respeito de um padre que fez umas preces contrárias à fé da Santa Igreja e me chegaram essas informações como se fossem recentes desse ano, desse mês. Porém, meus irmãos, depois de eu ter feito vídeo e apurado um pouco mais, realmente essas preces não eram atuais. Elas são verídicas, elas realmente aconteceram, mas não são desse ano, mas sim de 2015. E eu já fiz vídeos aqui no canal falando, alertando contra essas coisas. De reesquentar pautas que não são atuais, mas são antigas. Óbvio! Vamos ponderar que o ensinamento doutrinário que foi passado naquele vídeo foi um ensinamento à base da doutrina da igreja, um ensinamento correto. Eu só quero aqui reforçar que houve uma falha minha nesse ponto de não ter investigado melhor a data do ocorrido. Então, esse vídeo é simplesmente para corrigir isso, né? Falar que se eu tivesse averiguado melhor, eu não teria nem postado o vídeo justamente porque é um vídeo de sete anos atrás, não é um vídeo atual. Porém, eu até conversava com um amigo meu também que tem canal, analisando o conteúdo, o ensinamento doutrinário é muito válido. Justamente por quê? Por exemplo, há três anos atrás aqui na minha diocese, nós tivemos um livro desses de novena de Natal, que a gente sempre recebe, não sei se na diocese de vocês tem, mas na minha diocese um padre, infelizmente, um padre da teologia da libertação, infelizmente ele escreveu as novenas de Natal naquela época e ele colocou que o Lula era um profeta. Ele comparou Lula e colocou que o Lula era um profeta, como se fossem os profetas da Bíblia que Lula era um profeta. Um erro que não poderia acontecer num livro de novena, num livro que trata da fé, né? E isso serve de alerta para nós estarmos muito atentos com relação às preces dos fiéis que nós recebemos no nosso folheto, porque se tiver preces que são contrárias à fé, nós precisamos, sim, denunciar. Se na nossa diocese tiver algum livrinho que é novenário, alguma coisa desse tipo, que for contrário à fé, nós precisamos denunciar. Se vier no Deus Conosco, nesses livrinhos de liturgia diária que nós fazemos o acompanhamento, algo também, eu também já vi várias vezes no Deus Conosco conteúdo ideológico, puxando sardinha, vamos dizer assim, para o lado ideológico. Então, nós precisamos ficar atentos com essas coisas, com o que é o certo e o errado que a Santa Igreja defende. Portanto, esse vídeo é simplesmente para explicar que aquela notícia não é uma notícia atual, infelizmente, agora nós já postamos, vou averiguar melhor todas as notícias para que não ocorra mais nenhuma vez algo desse tipo, que é esquentar a pauta que já passou. Porém, todo o conteúdo doutrinário que teve no vídeo é um conteúdo super válido, não tem nada de errado, nem mentiroso, nem de errado no conteúdo. É um conteúdo bom, o único defeito foi que eu falei na investigação sobre o tempo da notícia, infelizmente foi uma notícia que aconteceu já há sete anos atrás. Mas se aconteceu aquela notícia a respeito de ensino ideológico nas preces em 2015, já gritando daquele jeito, imagina agora com esse lobby do orgulho, o arco-íris que nós temos aí no mundo, que nós temos querendo colocar dentro da igreja, com o sino da Alemanha, e esses estudos sinodais que nós estamos tendo aí, que o eu acho está entrando. Imagina agora se naquele tempo o padre escreveu isso, imagina como que deve estar sendo o lobby que ele está fazendo agora nesse momento. Então nós precisamos ficar atentos para não cair nesse erro e para defender a fé da igreja. Salve Maria Imaculada, viva Cristo Rei, um beijo grande dentro do seu coração.